O homem do trator É bonito, sim senhor Boi nascente na cabeça Colarinho de xadrez No olhar leva a bonança E disse-me uma vez Menina, tem cuidado Que o pássaro engaiolado Mesmo triste por não voar Jamais desiste de cantar Menina, tem cuidado Que isso de amar à vez Nunca deu bom resultado Digo-te eu Que sou burguês e vivo a vida apaixonado O homem do trator É bonito, sim senhor Boi nascente na cabeça Colarinho de xadrez No olhar leva a bonança E sorri-me tanta vez De horizontes infinitos Leva o peito a latejar Alberga sonhos tão bonitos E diz que me quer amar E diz que nem afarão de fazenda Que você é ouro O segundo O segundo É sibling